Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, no vídeo de hoje nós vamos estar falando sobre morte embrionária e também morte de filhotes recém-nascidos. Você sabe por que isso acontece? Fica comigo até o final desse vídeo e juntos nós vamos entender um pouco mais sobre as causas. Pessoal, já começando o nosso vídeo aqui, o meu nome é Valdecir e esse aqui é o canal CF Criadores e Canários do Brasil. Sejam todos muito bem-vindos. Quero também agradecer aqui já de antemão a todos vocês que compartilham, você que comentam, você que é inscrito, você que deixa o like aqui no canal, meu muito obrigado. E você que ainda não é inscrito no canal, eu quero convidar você a se inscrever, clica também no sininho para ativar as notificações. Assim, todas as vezes que eu trazer um conteúdo novo aqui para o canal, você será notificado, beleza? Pessoal, já iniciando o nosso vídeo aí, quando a gente fala em morte embrionária, né? Morte ali no vinho ali, né? Nós que somos canais cultores, como nós colocamos os canais reproduzir ali, a nossa ansiedade ali, a ver os filhotes logo, né? E é muito difícil para nós, pessoal, como começa a gente ver que os filhotes nascem, dali a pouco morrem ou muitos nem nascem, né? Morrem ali no ovinho ainda, né? E pensando assim, eu falei, eu vou trazer um vídeo aqui legal para a gente poder conversar sobre esse assunto e poder esclarecer algumas dúvidas. Porque quando a gente conhece melhor sobre o assunto, a gente tem como a gente fazer um manejo, né? Que venha evitar, né? Um manejo que venha evitar que isso aconteça no seu canário, beleza? Pessoal, a morte embrionária, ou seja, a morte no ovo ainda, ela tem características, né? A primeira característica que isso acontece pode ser, pessoal, alterações nos glonossomos. Depois, pode ser infecções transmitidas pelos pais ou através mesmo pelo manejo ali, da troca dos ovinhos ali, né? Pode ser toxinas, né? Através de medicamentos, né? E pode ser fatores externos, beleza? O primeiro, pessoal, que é alterações glonossômicas, Pessoal, muitas das vezes, muitos canaricultores querendo fixar uma característica de uma determinada raça, a casa acaba fazendo cruzamentos consanguíneos, tá? Que geram alguns defeitos nos glonossomos, ou seja, alguns defeitos na genética desse pássaro, né? E muitas das vezes causando a morte, né? A gente chama isso de gene letal, beleza? A pessoa vai fazendo um cruzamento e acaba morrendo o cilote, acaba nem nascendo. Um exemplo do gene letal que foi firmado característicamente aí, é o canário de tupete mesmo, né? Você não pode cruzar um casal de tupete, os dois de tupete. Por quê? Os dois canários sendo de tupete vai gerar um gene letal e a maioria dos cilotes vai nascer morto, né? Então, pessoal, tem vários cruzamentos que não se pode fazer, tem característica assim. E quando você pega um casal, né? Você cruza o pai com a filha ou filho com a mãe. Se for feito de uma forma assim, bem responsável, pessoal, não se cria tantos problemas. Mas o problema do cruzamento consanguíneo é quando um pássaro tem um determinado problema, defeito, né? Genótico. Ninguém vê. Tá nos genes. Quando você começa a fazer cruzamentos consanguíneos, você vai afirmar a característica boa e as ruins também vai dobrar, tá bom? Então, por isso que tem que ter um certo cuidado. Então, primeiro, pode acontecer de mortes de filhotes, que ainda nem nasceu no ovo ou embrião, é alterações nos glonosomos, nas informações genéticas da árvore, beleza? O segundo, infecções transmitidas pelos pais ou manual. Infecções, pessoal, como micoplasma, colibacilose, salmanelose, coxidiose, né? E também a famosa pinta preta, né? Que ali, problema na bilha da ave, acaba ficando aquela pintinha, a manchinha preta ali. Isso são infecções que podem ser passadas pelos pais, né? Pelos plólios ali, né? Através da contaminação ali do ovoduto, da canária, do canário macho ali, tá contaminado e passa pelos filhotes. E também, pessoal, tem o maior cuidado aí na hora de você fazer o manejo aí dos ovinhos, viu? Você que faz o manejo da substituição dos ovinhos pelos ovinhos de plástico, não custa nada você ter um vidro de álcool em gel pra você fazer a higienização das suas mãos, beleza? Lembrando que os ovos das canárias são porosos e tem poros de entrada pra bactérias. E a mão da gente, pessoal, é cheia de bactérias. Então, tem que ter esse cuidado de fazer essa higiene, beleza? Em relação à infecção, a infecções, né? Beleza? Se você ver que os seus filhotes estão morrendo muito, pessoal, no caso, ele tem que fazer exames laboratoriais das suas plólios, né? Da fêmea, do macho ali, do casal, pra saber se os seus canários estão infectados com alguma bactéria. E nada melhor do que você fazer um exame, né? No laboratório clínico, beleza? Certinho? E, pessoal, toxina ou medicamentos? Toxinas ou medicamentos? O que que é? Muitas das vezes, eu vejo o pessoal dando muito medicamento, né? Às vezes, até faz aí uma mistura de medicamento, né? Antibiótico ou outras coisas. Pessoal, e medicamento que o pessoal dá aí na época de reprodução, acaba fazendo o quê? Antibiótico, né? Acaba também, pessoal, matando, né? Causando aí uma perca também da flora intestinal da ave. Então, por isso que eu coloquei aqui toxinas ou medicamentos. O que acontece? O pai e a mãe, a canária ali, a flora ali, o que acontece? Muitas vezes, muitas vezes, passa por um tratamento onde a flora intestinal ali é abalada. Porque alguns medicamentos, pessoal, não se eu mata também a bactéria ruim, mata também as bactérias boas, que são os probióticos, né? Além da flora intestinal. Então, e nós sabemos, pessoal, que o filhote, né? Quando nasce, ele tem a sua imunidade muito baixa, né? E quando o casal passou por um tratamento, ele já fica mais fraco, né? E o filhote já nasce mais fraco, mais debilitado, suscetíveis às tais doenças, tá? Então, muito cuidado, pessoal. Em época de reprodução aí, ou antecede a reprodução, tá dando antibiótico, medicamentos aí que faz com que venha enflaquecer, né? Os pássaros. Nós temos a tetraciclinas, tetraciclinas, sulfamidas, penicilina, né? Ela interfere no desenvolvimento do embrião, né? Esses medicamentos eliminam as bactérias boas que eu falei. E daí, pessoal, com a flora intestinal do canarumada da fêmea abalada, ela não vai conseguir absorver algumas enzimas, né? Que vai ser passada ali pelo filhote, né? E essas enzimas é que faz com que ajuda no desenvolvimento do embrião, tá? Então, como eu falei, o filhotinho já nasce fraquinho e, com certeza, vai ser eliminado naturalmente, aí não vai aguentar, vai acabar morrendo. Às vezes, morre depois que nasce, beleza? Então, é isso aí, pessoal. Fatores externos. A canária iniciou a choca. Então, por que que muitas canárias só botam no ninho, né? Bota um ovo, dois ovos, porque ela vai começar a chocar. Então, enquanto ela não deitou pra choca, não tem problema da canária posar fora do ninho. Ela botou um ovinho e ela posou fora do ninho? Tranquilo. Mas, a partir do momento que ela posou um dia em cima dos ovinhos, pessoal, o processo de desenvolvimento do embrião já começou. Não se pode, a canária não pode deitar mais fora do ninho. Se acontecer isso, com certeza, a perda de caloria ali da fêmea vai fazer com que esse canário venha morrer dentro do ovo. Tá? Começou o desenvolvimento do embrião ali, né? E a canária não pousou mais. E, muitas vezes, acontece isso, pessoal, que falha nossa. Quantos canaricultores que evadendo o canaril e na hora de sair o canaril foi pá, desliga a luz. A canária já tinha posado uma ou duas vezes no ninho, né? E acaba não voltando pro ninho e posando fora do ninho. Então, pessoal, muito cuidado, tá? Uma dica que eu dou pra vocês aí é colocar timer, né? Pra você ir desligando aos poucos ali. Porque a canária, quando você abaixa o ninho de dado ali, ela já volta pro ninho, tá? Então, fica muito mais fácil, tá? Pra você não estar enfrentando esse problema. Ele tá desligando de uma vez. E a sua canária posar fora do ninho, onde ela já tinha iniciado a choca, com certeza vai morrer o embrião, hein? Não vai dar continuidade no desenvolvimento. Beleza, então? Pessoal, outra coisa também que eu falo pra vocês também, que causa aí com o fator externo, né? Também, pessoal, é o fator do clima, né? Ambiente muito seco também, né? Faz com que o ovo fique muito seco ali, a casca endureça e o embrião, muitas vezes, não consegue eclodir, né? Então, se está muito calor, uma dica que eu deixo pra vocês aí é colocar banheiro com água, pra os canários tomarem banho. Vão descer, mas eu já ouvi dizer que a canária que está chocando, ela toma banho, ela vai sair da... vai esfriar. Pessoal, nós temos que ter um pouquinho de consciência seguinte, tá? Qual a temperatura que está aí? Se estiver muito quente, o clima muito seco, pode colocar a banheira tranquilo, pessoal. Vai ajudar, tá? Porque vai ajudar a umedecer a casca em ovo ali, o filhote tá nascendo, tá? Muitos filhotes morrem no ovo também, porque não conseguem eclodir, como eu falei. Ambiente muito seco, não chove, né? Então, se o ambiente está seco, está muito quente, pode colocar uma banheira com água que vai ajudar. Fica tranquilo que ela não vai esfriar, tá bom? Certinho? Então, pessoal, esses são os fatores que fazem com que o embrião venha morrer, tá? E, pessoal, e a morte depois que nasce? Né? Então, depois que nasce o filhote, né? O embrião já está grandinho ali. A morte também ocorre por bactérias, né? Micoplasmose, colibacilose, salmanelose, coxigiose, a pinta preta, né? Os pássaros ali, aguenta poucos dias, né? E já vem morrer, né? Isso aí, pessoal, pode ser evitado? Tem manejos, pessoal, que evita isso, né? Um dos alimentos, pessoal, que é muito bom, vários camaracultores que usam, né? Pessoas até derem depoimento, né? Quem resolveu é a Nality Baby Plus, do Angercal, que isso é muito bom, né? Você pode estar dando aí para os seus pássaros antes da reprodução, durante a reprodução, tá? Que ele vai ajudar a prevenir essas bactérias, né? Que causa a morte dos embrião aí, certinho, no início, né? Beleza? Durante o desenvolvimento e também depois que nasce, né? Tá vendo o filhote? Tá aquele filhotão bonito lá, né? Mas ele está com esse problema. E a Nality Baby, ela vai resolver, vai te ajudar muito, tá? Pode ir por mim, tá? Não é porque eu tô fazendo, tô pagando, não. É porque é bom mesmo, tá? O segundo, pessoal, é... Os pais não tratam dos filhotes. Isso pode ser por desíduos comportamentos, tá? Pode ser um defeito característico da canária, tá? E eles não tratam, né, dos filhotes. E você tem que ficar de olho ali, que se você perceber que o filhote está pedindo comida, o papinho está vazio ali, pessoal, na dúvida, não custa nada você ajudar a tratar. Entra com a papinha ali, beleza? Trata com o filhote. Ah, mas a canária vai tratando, não importa. Você e a canária tratando, se a hora você for tratar. Se o papinho estiver vazio, estiver pedindo comida, pode tratar. Na hora que a canária for tratar, se ela ver que está tratada, de boa. O importante é não deixar o bichinho morrer de fome, tá bom? Então, é uma das causas aí também, é que os pais não tratam, beleza? É, outra coisa também, filhotes amassados pelos pais, né? Às vezes ali teve dois, acaba ela botou três, quatro, cinco ovos, mas só dois estavam ali fertilizados, né? E acaba, assim, picando todos ali, acaba jogando aqueles ovinhos vazios fora e fica só dois filhotes. Pessoal, nesse caso aí, você tem que colocar o ovinho desse, que é o ovinho de plástico. Por quê? Ele vai dar sustentabilidade aos dois filhotes. Se você deixar só os dois filhotes, eles podem ali morrer amassados pela mãe, né? Pelo peso da mãe ali. Então, é muito importante você colocar os ovinhos desse, tá? Ovinho de plástico ali, para dar sustentabilidade aos dois filhotes que ficou. Até mesmo o sapato não dá síndrome da perna aberta, quando o passarinho fica com a perna abertinha assim, tá bom? Certinho? É, a quarta coisa, pessoal, é filhotes, né? Que são rejeitados pelos pais, né? É, isso tem vários sintomas, né? É delicado, né? Que os pais começam ali, é, dedicar os filhotes. Muitas das vezes também, depois que você anilha o filhote ali, é, os pais tendem a tirar a anilha, acabam derrubando o filhote e causando a morte do filhotinho já grande, né? Então, pessoal, é, na hora que você colocar a anilha no seu pássaro aí, tem aquela fita da cor da perna que você pode encobrir a anilha, né? Outra dica também, pessoal, é pegar quatro, cinco anilhas e costurar ali no ninho, né? Para ela ficar mexendo ali, aí ela vai esquecendo o filhote. São os manejos que o pessoal faz e tem dado certo, tá? Beleza? Então, pessoal, pessoal, olha, é, eu quero aqui, pessoal, agradecer a todos vocês que estivem comigo até o final desse vídeo aqui, tá? É, a Nality Baby, pessoal, da Angercal, você encontra aí nos melhores mercados e ramos aí, né? De agropecuária, né? Casas de ração, né? Tem produtos da Angercal. Pessoal, obrigado aí por vocês estarem comigo nesse vídeo aí, tá? Espero que eu tenha sido útil, ajudado você, tá? É, quero agradecer a todos vocês que sempre nos prestigiam com a sua presença, com o seu comentário, tá bom? É, você que quer me acompanhar lá no Instagram, pessoal, é, o meu Instagram é arroba CF Criadores de Canários, tá? Eu tenho postado fotos lá e sempre conversando com o pessoal lá também, tá bom? Estou começando a movimentar agora o Instagram, tá? Nós também temos o site, CF Criadores de Canários do Brasil, lá no site, pessoal, tem cartilha para iniciantes, nós temos dicas, vídeo, temos palestras, né, em áudio, né, que você pode estar baixando aí, ouvindo, e eu tenho certeza que vai agregar muito valor para você, tá bom? Certinho? Pessoal, um forte abraço a todos vocês, tá? Antes de eliminar o vídeo aqui, terminar o vídeo, eu quero que agradecer, é, ao Kleber Santana, que é lá de Lagarto, Sergipe, né, do criadouro Kleber Santana, um abraço para vocês, viu, Kleber? Obrigado pelo carinho de sempre, um abraço também para o Wesley Araújo, com cada gente boa também, pessoal aí que, é, entrou em contato comigo agora há pouco aqui antes de fazer o vídeo, eu acabei aí, é, é, lembrando deles. Forte abraço a todos vocês, lembrando, pessoal, que esse vídeo aqui foi um pedido do Rodrigo dos Canários, se você não conhece ainda o canal dele, entra aí no YouTube, digita Rodrigo e Canários, né, ele que me pediu, né, que deu essa sugestão de vídeo, e eu sou muito grata ao Rodrigo dos Canários, faça que nem o Rodrigo, deixe a sua sugestão de vídeo, e nós vamos estar analisando aqui, dentro da possibilidade, estaremos fazendo um vídeo também, tá bom? Obrigado pela sua presença, fica todos com Deus, e até o próximo vídeo, se Deus quiser, se assim ele nos permitir.